Na valente terra nordestina No arruado de Nazaré, nos idos de 1923, era o cochicho entre os moradores, um casamento e a vinda de Lampião para assistir esse evento. Contava Nazaré com uma capela, 27 edificações, casas, casebres e quartos, alinhadas em uma única rua, sendo 12 do lado do Riacho e Poeiras, 10 no Riacho Carqueja e 5 ao sul, de frente para a capela. O assunto era palpitante e preocupante. Como em todo lugar que junto gente tinha ali naquela pequena povoação o ponto certo para se ouvir as últimas, e esse é claro, era a barbearia de Manuel Flor, que segundo o padre Federico, era o local onde, viciados em conversas de toda a versidade, reuniam-se para soltar as primeiras do dia. Tem muita volante engravatando esse sertão brabo na persiga de Lampião. E citavam seus comandantes, homens de têmpera de aço, a perseguir o famoso cangaceiro e seu bando. Mas Lampião diz que gosta que persigam ele e a assula para a briga de fera, o cabra da peste. Nunca mais fartou volante aqui, é uma atrás da outra. E até se espera uma no casamento de licor, E Lampião não vem mesmo para o casamento da prima? Da nega? Já tô vendo. Vai ser bala que nem os trinta. Rapazes e meninotes não davam palpite, apenas ouviam aperuando. Depois o banho de cuia no fim das lidas do dia, cheirando a folha de mato novo, ao mesmo tempo que preparavam a ceia de coalhada adoçada com rapadura raspada, pão de milho e café, Três cabrochas bisbilhoteiras tagarelavam. Viu seu vestido de licor como estadolero? Os preparos da festa são grandes mesmo. Pira só, sabe quem vem pra festa? Lampião. Lampião? Ele e os meninos. Tem cada um. Eu acho o Riti e Antônio Rosa o mais bonito. Dei estar, o mais bonito é Lampião. Ah, isso é, confirmaram as outras duas a uma só vez. Sala é o podina, cabocla, escura e franzina, a cabeça enrolada com o regor, dona do único hotel local, resumido a uma latada coberta de mato, de frente ao chalezinho de Taipo onde vivia, servindo almoço a dois fregueses de passagem para o vilarejo de Santa Maria, comentava-se rindo toda. Lampião tem um coração muito bom para as fraquezas dos pobres. Até ajuda com dinheiro e de comer? Toda vez que aparece por aqui, compra muito pano na loja de seu Zé Tiburtino, de seu Quimca e seu Goninho e da pobreza. As irmãs do Mané Neto receberam bastante vestido. Enquanto eram fritados os mandins, que pescaram num poço do Riacho e Poeiras, e aguardava os aficionados do jogo que era viciado, Raimundo Pico, sentado num tamboreto na calçada de sua casa e muito ancho na sua sanfona de oito baixos, tocava a mulher rendeira, dizendo para os passantes, Gosto dela! Foi Lampião que fez os versos e a musga se alembrando de sua avó, a tia Jacosa que criou ele e era rendeira. O casamento de Licor foi o momento culminante do rompimento definitivo, que aos poucos vinha se processando, desde 1919, através de tranças e atritos frequentes entre os ferreiras e os nazarenos. Maria Licor Ferreira de Lima, simplesmente licor, era prima legítima de Lampião. Sabedor de seu casamento, chegou Lampião no dia marcado para sua realização, a 31 de julho de 1923, ao sol ardente e faiscante do meio-dia, penetraram inesperadamente na povoação 16 cangaceiros na ativa, sob o comando de seu garboso e elegante chefe, Lampião. Além de seus irmãos Antônio e Livino, tinha meia-noite, Juriti e seu irmão Batista, Manuel Tubiba, Chá Preto, o comenteiro Firmo, Caixa de Fósforo, Piloto. Antes, arredadas duas léguas para trás, deixaram estrategicamente Lampião, perto da Serra do Pico, na fazenda enforcado, um grupo tático de reserva, oito cangaceiros, sob o comando de um cabra macho, Antônio Rosa. Postadas sentinelas em cada esquina da rua, espalharam-se os demais pelas casas. Surpreendida, assustou-se a população. De logo correram boatos que Lampião tinha vindo para ajustar contas, tirar forra de questões passadas. O povo todo sabia que não era de gosto de Lampião aquele casamento de sua prima com Enoque, um sujeito calabar, suspeito informante à polícia dos movimentos de seu grupo. O destacamento policial local, de seis praças, sob o comando do cabo João Cabecinha, cujo quartel era a casa da rua, cedida por seu dono, Gomes, que havia sido retirado pelo delegado de Floresta. Cerca das duas da tarde, pela estrada vindo de Vila Bela, chegara com seis horas de viagem o vigário da freguesia Padre José Kerle, ou somente Padre José, mas por simplificação do falar do que pela dificuldade da pronúncia do sobrenome alemão. Lampião tocando na sanfona de Raimundo do Pico, debaixo da latada da feira, no meio da rua, os cabras por todos os lados. Confiado no apoio e no respeito que o vigário imprimia com a sua presença na terra, Alfredo Ferreira de Lima, irmão da noiva, sentindo o ambiente tenso reinante, fora ter com Lampião, fazendo-lhe ver que não ficava bem, num dia de festa como aqueles, a sua vinda com o bando assim solto, assintuosamente armado e as bicadas em desde que chegaram. Meio agastado, Lampião olhou a fito com o olhar desafiador e o dedo nas forças do primo. Deixe de bestagem, eu solto você a colher bandido de gravata, bandido encapado. Referia-se a certas autoridades que faziam muito pior do que os cangaceiros. Nós também somos gente, podemos participar da festa. Nesse momento oportuno, apareceu um homem de muito preceito e respeitado, Cândido Ferreira, que auxiliado pelo padre José, pôs termo àquela discussão e convidou Lampião a ir à sua casa. Na residência de Cândido, começou Lampião a puxar o fole. Os cabras dançando com as moças, muita alegria, Cândido, dissombroso, reclamou essa dança a modo de não se comprometer depois com as autoridades zambuanceiras. Lampião, compreensivo e sem dizer nada, guardou a sanfona. Porém, seu irmão Livino, enticado com a atitude do tio, estragando aquela gostosa e singela brincadeira, ficou com a goitana e desgranido ameaçou. Pois aqui ninguém dança mais, senão tudo se acaba. Deu de mão de sua mausa e levantando-a para o alto, sortiu a sala com gritos repetidos. Se acaba, Nazaré! Não estou esquecido da cicatriz no ombro. Quero todos os rifles de todo mundo agora, aqui, senão boto fogo na propriedade. Foi um tandel danado. Padre José conseguiu a custa amortar o ânimo exaltado dele, sob promessa de que não haveria dança, e aproveitou o ensejo para mandar os noivos se aprontarem logo. esperava-lhe vindo pelo tocador Luiz de Andresa, gente de Zé Saturnino, contratado para a festa dos noivos. Quero dar uma pisa nele e rasgar a harmônica. Mas o tocador, sabendo em caminho da presença de Lampião no casamento, deixara-se encabreado ficar na fazenda de Zé Dias de Chico Flor. E dali mesmo se esgueirou, sumindo-se, que não era besta, não. Às quatro horas da tarde, saiu o préstito nupcial para a igreja. Nessa ocasião, apareceu Davi Jurubeba com estranha ideia. Vendo os nazarenos perdidos, Davi teve a ideia de convidar Manuel e Euclides Flor para escolherem tantos nazarenos quantos dessem, para cada um se encarregar de matar um cangaceiro. Os cangaceiros não estavam juntos, mas espalhados pelas casas de Cândido Ferreira, Dona Joaninha Ferreira, João Ferreira, Anísia da Ipoeira, o que facilitaria o serviço. Essa opinião de doido teve imediata repulsa de João Flor. É, vocês faz isto e eu vou morrer. Significando que não dava certo e temia por sua sorte. Após o casamento, a fim de desanuviar o ambiente, combinaram os parentes da noiva botar mesa na casa dela própria onde os cangaceiros de apetite aceso se serviram juntamente com o Padre José. Se você gostou do vídeo, assista a Segunda Parque que vai ter muita bala. Eu vou cantar todo o destino